E dê ao trabalho de assistir mais de duas horas de Sean Strickland no podcast do Joe Rogan pra tentar entender de onde ele vem, porque ele tem aquele jeitão meio maluco. Afinal, o bicho é completamente fora da caixinha, e esse tipo de coisa não é geração espontânea, tem sempre uma explicação plausível. Pois bem, como imaginado, o Strickland teve uma infância, uma criação terrível, daquelas mais traumáticas possíveis, cheia de abandonos, abusos físicos e psicológicos, que geram todo tipo de distorção, raiva, rancor, ressentimento. Pra ilustrar, o seu pai, no leito de morte, pra justificar tudo de ruim que tinha feito, mandou um, pelo menos, não molhotei você e seu irmão. Pra vocês terem uma ideia, o Strickland às vezes dormia debaixo da cama dos pais pra, se fosse necessário, evitar o pai, drogado e alcoólatra, de matar a mãe. Então o cara, desde muito cedo, se acostumou com dor, sofrimento e todo tipo de emoção negativa. Segundo ele, o treino, a luta, foi a única maneira encontrada de exorcizar os demônios, lidar com ansiedade e depressão e, principalmente, não acabar morto ou preso. E como desde cedo o tatame virou um refúgio, um oásis na vida dura do Strickland, ele ficou muito tolerante à dor. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é, essa história singular acabou criando um cara viciado em sparring. Vejam bem, o Strickland não gosta de treinar wrestling, não faz preparação física, mas tem prazer em sair na porrada, às vezes, por 40, 50 minutos, mais de uma hora com pugilistas profissionais. É paradoxal, nesse extremo desconforto é que o cara encontra alívio. Esparrem todo dia, toda hora, é recomendável? Claro que não, suas células cerebrais vão pro cacete, a sua carreira será encurtada e a velhice provavelmente será difícil. Mas, ao mesmo tempo, como é o único ou um dos únicos que faz isso, o Strickland ganhou uma quilometragem bizarra, tem mais horas de voo do que qualquer outro. Isso converte em tempo de noção e distância, um fôlego absurdo, familiaridade e tranquilidade na hora do perrengue. É como se ele tivesse mais ritmo de jogo do que todos os outros. Strickland virou uma versão moderna do Nick Diaz. Sendo assim, em 25 minutos de prosa, ele sempre vai ter uma chance de fazer mais, pressionar até vencer. Na última rodada, a gente viu o da guestanez Abu Magomedov, que pintava como o bicho papão, sucumbindo depois de 4 minutos de intensidade e pressão do americano. Strickland, como o Max Holloway, os irmãos Giaz, Alice Carmus, campeã do Belator, tem a rara capacidade de transformar fôlego em arma, levar o cansaço ao outro e vencer no gás. Por essas e outras, não acho que ele será essa carne assada toda que pintam por aí quando encontrar a Israel Adesanya no dia 10 de setembro, UFC 293. Apesar do discurso não ser dos mais animadores, abre astras para o que ele disse à repórter Ellen E. Claro, Adesanya é favorito. O Strickland não chuta nem defende chutes, e o Izzy provavelmente vai bombardear aquelas pernocas como fez com borrachinha. Só que a maneira de evitar isso é exatamente partindo pra cima, diminuindo a distância, e isso tá no DNA do Strickland. Agora, o Izzy também mexe no domínio da distância e tem 10 centímetros a mais de envegadura. Ele se movimenta muito melhor, né? O Strickland é paradão, estático, e provavelmente vai estar mais rápido. Então, ainda que o americano vá pra cima, veremos aquele bate-sai inteligente e movimentação e evasão lateral constante. Então, como o Izzy também não cansa e tem cardápio de golpes mais vasto, é bem provável que ele resista ao ritmo e à pressão do Strickland em 25 minutos. Esse é o cenário mais provável, mas lembro a vocês que a luta mais dura do cara no peso médio do UFC, com exceção do Poitain, foi Kelvin Gastro. Essa é a esperança do Strickland, abre aspas. Kelvin foi estranhamente muito bem com ele e eu espanco o Kelvin. Eu amo o Kelvin, mas treino com ele e o espanco. É uma luta pra eu emular. É só ser melhor que o Kelvin, o que não deve ser muito difícil. Ele é um meio médio lutando como médio. Treinos comentados e amizades desfeitas à parte, em 10 lutas no peso médio, o Strickland só perdeu pro Poitain e uma decisão dividida contestável pro Jared Cannonier, em que um dos jurados marcou 4x1 o Strickland. Por mais que tenha um pouco menos de punch do que o Gastro, o Strickland também é maior e tem muito potencial pra incomodar. Sem contar que ele vai falar todo tipo de barbaridade pra irritar o Adesanya no processo antes da luta. Então, franco atirador, sem qualquer responsabilidade irritante, é uma combinação interessante. Não vou mentir pra vocês, o meu dinheiro estaria no easy. Mas não se espantem se o Strickland, senhor ritmo de jogo, senhor dança masculina, for estranhamente bem contra o campeão. Esqueçam esse papo de massacre. O Strickland tá na primeira prateleira. A gente viu contra o Cannonier. Vejo mais uma luta estudada, estratégica, vencida por pontos no detalhe. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês concordam comigo que o Strickland vai bem contra o Adesanya ou acham que ele será tirado pra pangaré, será completamente amassado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like pra gente circular pelo YouTube. Pra fechar, não percam o Inimigos Entrevistam dessa sexta-feira, que foi com o Jailton Malhadinho contando os seus segredos, a sua obsessão. O cara treinou até na lua de mel e ficou bem bacana. Aquele papo de sempre, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.